Olá, eu sou Gabriele Asbic, nutricionista da Unimedio Bar. Durante a prescrição de um plano alimentar, uma das perguntas que eu mais escuto é a seguinte Posso tirar um dia de folga da dieta? Dentro de uma rotina alimentar saudável, de um hábito alimentar saudável, é possível sim comer alimentos de baixo valor nutricional sem se sentir culpado. O ato de comer não está ligado somente ao que o nutriente vai te oferecer. Não está ligado somente à parte de nutrir o corpo. Tem a questão social, o convívio com a família, a memória afetiva, a lembrança que determinados alimentos nos trazem. O que não dá é querer viver nas exceções. Saiba discernir o momento de prazer à exceção da rotina do dia a dia. Portanto, não há necessidade de afundar um dia inteiro sobre o protocolo alimentar prescrito para você. Não é preciso encher o seu dia de alimentos de baixo valor nutricional. Saiba viver momentos isolados e comer sem culpa e com prazer. Seguindo essas dicas, você consegue manter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação equilibrada, sem se privar dos alimentos que gosta. Música Música Legenda Adriana Zanotto